Eu sei que vocês gostaram bastante do vídeo que eu fiz jogando Street Fighter 6 online aqui. Bem-vindo ao canal. Meu nome é Samurai e se você chegou aqui e gosta de jogos de luta, você pode se inscrever que eu vou trazer vários vídeos aqui desse jogo aqui. Deixa aquele like aí, se inscreve e bora pro online. Zen Gif. Bora. Jogar ele pro canto. Jogar ele pro canto. Vê se vai começar pulando. Eu quero. Choro eu queria, mas tudo bem. Nossa. Boa. Não. Oh. Hum. Ih, morri. Life Adamans. Oh, Shoryuki. Choro eu aqui. Agarra. Gá de novo. Gá de novo. Gá de novo. Gá de novo. Choro eu aqui. Não, era pra continuar o combo ali. Ok. 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 Beleza. 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 Nice, nice, nice. Sempre manteli meu jogo bonito de vez em quando, né? Agarrou. Beleza. Agarrar. Fiz mini shimmy ali, mano. Tudo bem. Ah, tá até punindo diferente aí. Beleza. Não. Não. Beleza. Eu acho que isso aí mata, né? What? Não matou? Ok. Não. Vamos enfrentar a Luke. Uh, subiu mesmo, né? Ok. Ok. Uh, ele gastou. Ficou no burnout. Algum motivo aí quis ficar no burnout ali, não? Tudo bem. Ficou jogado pro canto, galera. Uh, matou no especial, ok. Eu sei lá, subiu no... EX. Vamos subir no EX, talvez. Não. Uh. Deixa eu ver agora. Eu acho que vou tentar sair do canto. Vou pular pro fora, né? Ok. Hum. Vai pro canto. Vamos subir no botão. não tá só no jogo neutro aqui pelo encorpe no começo tá, ele gastou as barras todas aqui, ainda tem mais um round, ok beleza, beleza beleza boa bom ele beleza, apertou o botão mal não beleza não 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 Ok, ok, ok Ok, oh No Beleza Ok, eu recupero um pouco da minha barra de driving tank Ok Não Nope No Boa Oh, eu tentei agarrar, tava longe Não Tá do canto Não Eu continue ele, não podia ter continuado Beleza, beleza, beleza Hmm, não pode bater, esqueci Ah, o I4, ok Mais em gips, mais em gips Eita Estou errado muito bem, vou pegar pro canto Ok Pula Não Ai, errei Ok Ok Não Beleza, 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 beleza Nossa Boa defesa Ok, boa defesa Não Beleza, nível 3 pode encher um pouco da minha barra Ah, não Ah, não, fiz errado Ok, ele errou, tá bom, tá bom Esse aqui vai começar a pular Ah, só fui falar Ele errou, beleza Boa Não Agarrar Agarrar de novo, hein Não Não Uh, ele fez mesmo Ah, não, deu ruim Olha o tanto de vida que vai arrancar isso aqui, ó Da hora demais, mano Da hora demais, mano Ah, não, deu ruim 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 Ah, não, deu ruim